Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vaianá Eu vou de povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vaianá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL